Qual é a nota dessa comida? É 10. É isso mesmo, Fiorotti? Nota 10. Por que nota 10? Tem que ter motivo, né? A gente tem que falar assim, está puxando o saco, não é por aí. Nota 10 porque nós estamos aqui em Floresta do Sul. Onde é Floresta do Sul? É uma comunidade que qualquer um acha assim, está fora do mundo. Não. Está dentro do Brasil, está dentro de Pedro Canário, está dentro do Estado do Espírito Santo. É uma comunidade que essas terras daqui são férteis, daqui a pouco eu vou conhecer ali, pés de café orgânico. Aqui se produz, aqui se faz acontecer. E a comunidade vive aqui. Porventura estamos nessa mesa, acho que todo mundo vai conhecer isso aqui que eu estou mostrando. É uma coisa que é produto da roça, para quem foi criado na roça como eu, como você, né, Marcio? Isso aqui é uma coisa fantástica. Então, o acolhimento, o amor, a presteza e a riqueza com que a gente está aqui presente, só tem uma maneira de falar. Nota 10. Obrigado, Gemi. Estamos aqui em Taquara. Taquara, há pouco tempo, foi assinada uma hora de serviço para o serviço de água. E nós vamos conhecer, saber como é que já está acontecendo aqui. É mais ou menos isso que está acontecendo, né, Hernani? É, boa tarde. Nós estamos aqui em Taquara, distrito de Taquara. Eu, Hernani, estou representando o prefeito Wilson Fiorotti. E estamos aqui filmando, né, para que possamos ver e visitando as obras que estão acontecendo. É, há poucos dias atrás, o vice-governador Gilvaldo esteve aqui representando o governador e que abriu uma ordem de serviço para que pudesse melhorar o sistema de água aqui de distrito de Taquara. Pelo que estou vendo agora, está sendo construído o que foi falado naquele dia e a obra está sendo executada para o melhoramento desta comunidade. A tentativa de fazer um serviço vai ficar todo bom, né, para todo mundo ver, abrir uma torneira e ter água caindo na torneira, todo mundo. Para que toda casa tenha... Toda casa tem sua água. Continuando aqui para o Taquara, esse é o posto de saúde. Conhecer, qual é o seu nome? Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo. O nome da minha filha é mais velha, número 2. Ana Paula, você que cuida do posto? Eu sou enfermeira do posto de Taquaras e Cristal. Ah, e olha só, esse posto já funciona contento a nível de serviço para a comunidade? Fala um pouquinho de que está acontecendo, como é que está isso aqui? Ele funciona atendendo a comunidade de Taquaras. Já tem um bom tempo que o posto está aqui. ele faz parte de Cristal, que é um PSF. Então, junto, tem esse posto de apoio que fica em Taquaras, que a gente tem um médico que atende aqui. A gente realiza alguns procedimentos, como coleta de preventivo, pré-natal, atendimento aí perdia. De tudo um pouquinho, a gente tenta atender essa comunidade de Taquaras. Nós estamos fazendo um levantamento aqui para o prefeito Fiorotti, que assumiu tem seis meses, e tem trabalhado muito na cidade, quer trabalhar, porque a intenção dele, na verdade, é pegar o tempo que existe na administração, fazer o que pode. E ele, acho que buscou, através do Fiorotti, acho que veio aqui o vice-governador Givaldo, trazendo um recurso, assinando uma ordem de serviço de água, é isso? De água, foi. Foi num sábado que realizou esse... que eles vieram para cá, trazeram a ordem de serviço, e começou, está fazendo... estão começando a fazer pequenas coisas aqui, trazendo a água para cá, que aqui era uma carência muito grande de água, mas agora está conseguindo resolver isso. Está conseguindo resolver. A respeito, então, da saúde do posto, precisa ser feita melhoria no prédio, precisa ser feita... que tipo de melhoria, assim, mais básicas, que se... seria possível fazer com mais... Estrutura física que a gente está precisando. Aí só a parte física que está precisando ter uma nova estrutura aqui. O cidadão morador aqui, como posto de saúde, ele está sendo atendido? Tem suficiência? Tem, ele tem o atendimento do médico, que é o doutor Antônio, que atende aqui, tem eu, que sou a Ana Paula, que sou enfermeira, e a gente tem uma auxiliar, que é a Ivone, e a gente tem duas agentes de saúde, que é o Simara e Rosana. Então, está registrado aqui que o serviço para a comunidade do posto de saúde está contendo? Sim, está. A gente está atendendo a população daqui de Itacoara. E o que a Ana Paula quer é que melhore um pouquinho a estrutura aqui do posto? A estrutura é física, que a gente já está vendo algumas coisas, né? Que ele já veio, já fez o levantamento do que precisa melhorar aqui para estar realizando isso. Então, vamos torcer da saúde para o prefeito para ver se ele realiza essa também. Com certeza. Tá bom? Tá bom. Prazer te conhecer, sucesso. Prazer foi meu, obrigada.